3, 4, Brasil Número 3 no Brasil, Mari Radamés cantou a pedra a Marco Freitas Muito merecido, né? E um prêmio que tem que ser dividido ao técnico José Roberto Guimarães Porque no momento crítico, ela foi afastada da seleção Levou um puxão de olheira do seu treinador Naquela oportunidade, ele foi muito criticado Mas quem comanda, quem convive o dia a dia, sabe o que faz E o José Roberto, com certeza, tem uma parcela muito grande Nesse prêmio da Mari, merecidíssimo Foi uma jogadora simplesmente espetacular Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.